Oi, fiozada! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, gente do céu, porque se não tiver, hoje eu vim aqui pra cuidar da cinturinha de vocês, pra fazer aquela manutenção, pra você que tá precisando perder uns quilinhos, pra você que tá precisando afinar a cintura, pra você que tá precisando secar a barriga, pra você que tá precisando afinar as coxas, que é a hora que você anda na rua, bate perna, roça uma na outra, pra você que tá querendo entrar naquele fio dental vermelho, que tá tão apertado, tão apertado, que chega a afinar a voz, você grita na rua, tudo parece que é o Michael Jackson, pra você que tá querendo entrar naquela blusinha tamanho P na loja, sem estourar a costura da coitada, a gente quando vai em loja, a gente escuta da gente, as moças entram dentro do provador, de repente escutam, tof, 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 acabou, querida, acabou, trouxe uma receita hoje aqui pra nós testar, que diz que desentuxica tudo o seu corpo, fubá, água parada, que você estiver juntando dengue assim na cintura, vai tudo pro vaso, a hora que você sentar, vai esguichar, a turma vai pensar que é uma vape que tá ali, porque vai sair água quente, cê sabe, cês já tão falando besteira já, gente, pare, pare, que esse aqui é um canal de família, é sim, é um canal louco de família, e hoje nós viemos aqui pra tentar emagrecer, fubá, projeto verão 2022, vamos ver, fé no pai que as gorduras saem, gente, antes de emagrecer, então se inscreva nesse canal, por Deus do céu, eu quero que brote 5kg aqui na cintura de quem não tiver inscrito, a partir de agora, tá profetizado, se inscreva, não assiste esse canal de clandestino, porque além de ser feio, cê vai engordar, já guarda, quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que cês gostam, e manda mais vídeos pro cês, fubá, que ele vai entusar aqui no celular de cês, de verdade, aperta o sininho pro YouTube, e avisar vocês quando tem vídeo novo, e vamos que vamos, querida. E nós vamos começar com o limão, será que tá lavado esse limão? Vamos dar uma passada aqui, ó, na brusa que não há de ser nada, querida, nós não vamos lembrar a casca, vamos cortar ele no meio aqui, e vamos espremer, fubá, esprema de longe, senão vai pular nos seus olhos, cê vai sair pulando que nem uma caipora pro meio da sua casca, e eu fui lá no mercado e peguei um limão bonito ainda, porque às vezes a outra receita, se cês não viram, eu fiz outra receita, o fubá vai tá aparecendo aqui, foi só choro e ranger de dentro e não emagreceu, mas essa há de dar certo, peguei um limão bonito, porque nós vamos sair daqui, querida, boneca, ó a cara da boneca, diz que tem vitamina C, que faz muito bem pro constipado, quer dizer, se cê não emagrecer, corda sim, mas gripada jamais, então esprema, fubá, esse limão, com gosto, com piedade, pra aproveitar o último card, o último ciúme dele que tiver aqui, pronto, ó lá, nossa, devia ter pego um pano, produção, vocês não pegaram um pano, eu vou limpar a mão aonde? No rego? Nossa, tá pingando tudo aqui, fica tudo dando risada aí, bando de reganhado, cês acham que cês tão aqui pra quê? Pra ser prateia? Aqui não é Luciana Gimedes não, querida, cês que não tratam mais juízo não, cê fica aí criando bunda, deixa eu lá buscar, pronto, fubá, peguei, agora, eu vou pegar um talo de gengibre, fui lá na mãe pegar, a mãe desenterrou da terra, querida, ela desenterrando o gengibre, e a pantera desenterrando as flores que a mãe plantou, a mãe quase morreu de raiva, vamos descascando aqui, porque o gengibre tem uma propriedade, diz que é logo de boa, fubá, que eu esqueci, eu ia contar pra vocês agora, mas esqueci qual que é a propriedade do gengibre, mas vou contar uma história pra vocês, senta que lá vem a história, uma vez, eu tava precisando trabalhar, gente do céu, não tinha o que trabalhar, morava lá em Sorocaba, daí, eu tenho um amigo, que era bem gordo mesmo, sabe aqueles gordão, que chegam a andar assim, mesma coisa de vender o dedo de rede, era bem gordão, era muito amigo meu, sabe, o nome dele era Crao de Ivan, era não, é, eu acho que não morreu, e daí, só com o Crao de Ivan, gente do céu, era o pessoal mais trambiqueira que tinha nesse mundo, pra começar, com o Crao de Ivan, tinha um namorado, o namorado do Crao de Ivan, era casado com a mulher, o Crao de Ivan, pegou amizade com a mulher, pra poder namorar com o marido dela, fazia 13 anos, que o Crao de Ivan, tava com o namorado dele, que era marido da amiga dele, que ele pegou amizade, pra poder andar os três juntos, e vocês acham que acabou? Nunca nesse Brasil, vocês não conhecem o Crao de Ivan, o Crao de Ivan, ele abriu, gente do céu, uma empresa junto com esse homem, eles vendiam, como que fala, quando você paga uma mensalidade, pra você entrar em grupo de campo, só que eles ligavam pras pessoas, e falavam que o primeiro mês era de graça, e a pessoa assinava o papel, quando a pessoa ia ver, o primeiro mês era de graça mesmo, mas eles tinham assinado por três meses, e tinham que pagar dois, tava lá, o Crao de Ivan, trambiqueira, o marido da mulher, que levava chifre, lá abriram a empresa, e eu falei pro Crao de Ivan, que eu tava precisando, gente do céu, do emprego, daí o Crao de Ivan falou assim, ó, então vem trabalhar comigo, né, e eu fui, tava precisando, cheguei lá, era num shopping, daí o que que a gente fazia, a gente pegava uma lista telefônica, daquela amarela, quem lembra dessa lista, já sabe, né, tá no grupo de risco, e a gente ia ligando por uma por uma das pessoas, falando que ela foi sorteada, como que fala, é contemplada, com um mês lá no clube de campo, só precisava ir lá assinar o papel, e a gente passava o dia inteiro, querida, naquela trambicagem, eu numa mesa, o Crao de Ivan na outra, o namorado dele não trabalhar, porque o Crao de Ivan quis trabalhar pelos dois, ó, pra você ver onde que tá a coisa, né, tomara que a mulher disse, ó, não ter assistido esse vídeo agora, ó, e vamos cortando aqui, bem pedacinho, Fubá, enquanto eu vou terminando, contar a história do Crao de Ivan, pra vocês, e daí um dia, tava eu trabalhando lá, era só xingo no telefone, a gente ligava, a pessoa só xingava, era raro os que aceitavam, Fubá, que entrava no nosso trambic, e eu ganhava por comissão, eu não sabia passar os outros pra trás, eu não tava ganhando muito dinheiro, um dia apareceu uma mulher, lá na porta do nosso serviço, que era bem no centro do shopping, uma mulher gorda, que nem o Crao de Ivan, com a mão na cintura assim, ó, que parecia uma xícara, ela gritava, eu vim aqui pra você devolver meu dinheiro, o Crao de Ivan, e o Crao de Ivan era bem infirminado, e falava, querida, não sei de que dinheiro tu fala, e a mulher falando que ele é o dinheiro, não sei que eles começaram a discutir, eu sei que o Crao de Ivan, no fim, chamou a mulher de gorda, a mulher pôs a mão na cintura de novo, uma xícara, e falou, você tá me chamando de gorda, Crao de Ivan? Olhe pra você, o Crao de Ivan pegou assim, cruzou bem a mão, por cima da teta, e falou, querida, você não é gorda, ele até revirou o zóio nessa hora, você é gorda, gente, por Deus do céu, essa hora a mulher virou o zóio, vocês acham que gordo não consegue pular? Pois a mulher pulou por cima da mesa, eu acho que ela ia pegar o Crao de Ivan pelo cabelo, só que ele era careca, então ela pegou pelo pescoço mesmo, que era o homem que dava, ele teve sorte da mulher não pegar ele pelo bico da teta dele, e a mulher grudou no pescoço, chacoalhou, devore meu dinheiro, Crao de Ivan, e o Crao de Ivan, socorro, devore meu dinheiro, tambiqueiro, o Crao de Ivan, polícia, e a mulher, você me devore meu dinheiro, gente, mas foi um barraco, a mulher acabou com tudo, e os dois por causa de ser gorda, tentando grudar um no outro, não grudava, porque na braca, a barriga não deixava, por Deus do céu, parecia a luta de sumô no gel, só que com um grito, com um xingo pro meio, mas parou o shopping, final da história, porque senão eu vou ficar aqui até que hora, falando da vida dos outros, foi parar todo mundo na delegacia, fubá, e a cadela aqui de testemunha, só que daí um dia eu pedi a conta, fui embora, não conseguia passar os outros pra trás, não tava ganhando dinheiro, e não fui chamado da delegacia, isso já faz uns 10 anos, eu acho que deve não ter acontecido nada, nem sei se esse pedido, esse crao de Ivan, tá dando nó na turma ainda, mas foi griteiro na pracinha, querido, bom, depois que você cortou aqui os talos do gengibre, que você já falou mais da vida dos outros, agora nós vamos colocar, fubá, uma cenoura pequenininha, ai que cenoura feia, gente do céu, parece o dedo da miséria, quando toca no lombo do pobre, né, falar agora sua vez, credo, vamos, é, como fala, tirar a casca também da cenoura, bem tiradinho, fubá, que a turma fica pegando em cenoura lá no mercado, né, que se for pra emagrecer, emagrecer na saúde, não é da dor de barriga, e nós vamos cortar ela em rodelinha aqui, ó, pra sortar no liquidificador, já que nós estamos mais gordinho, faz de conta que nós somos um porquinho, isso aqui é rodelinha que vai nas nossas costas, gente, a minha barriga tá mandando beijo, querido, assim, eu tava sentado na praça com meus amigos, eu tossi o botão da calça, foi pra lá do outro lado da rua, não é mentira, mas o meu imbigo tá fundo já, então, nós temos que dar uma emagrecida, como quem não quer nada, né, e vamos colocar também, fubá, esse aqui deu trabalho pra chá, um talinho de alecrim, que diz que o alecrim é ótimo no emagrecimento, fubá, diz que acelera tudo o negócio que tem no corpo da gente, pior que você deita com o seu corpo, pior que você levanta, é Gisele biche, seu marido vai até coçar os olhos, pensa que tá sonhando, não sabe se rela com medo de trair, se tira a mão, não sabe se é sobração, só que a mulher falou que era alecrim fresco, eu não achei, eu rodei minha cidade atrás de alecrim, foi até no cemitério atrás de alecrim, não achei, então eu falei pra mãe, a mãe também não tinha quem tal dela, mas a mãe deu esse alecrim seco aqui pra mim, que ela tinha pego da vizinha, que era pra tá fazendo uma simpatia, então eu falei, ai mãe, me deu um talo desse alecrim, gente, por Deus do céu, tem até pena de pomba aqui pro meio, olha, mas eu vou usar alecrim seco mesmo, é só tirar só a penuzinha dele, aproveitar aquele alecrim de simpatia, mas faz assim ó, dá uma remessida, que é pra, ver se ajuda a emagrecer melhor né, nossa, o cheiro de enterro tem esse aqui, eu acho do alecrim com cheiro de enterro, pronto, já temperei no alecrim ali querido, e nós vamos colocar também, um copo de água gelada, a mulher falou que é muito importante que seja gelada, só que eu esqueci, eu peguei na torneira, vai dessa mesmo, porque a hora que bate o liquidificador fica quente, não tem porque a mulher quer água gelada, ela vai querer escolher a temperatura, o graus da minha água, não faz sentido né fubá, então vamos colocar aqui também, mas fubá não vai açúcar, querido, isso aqui é remédio pra emagrecer, não é receita de pirulito, maçã do amor não, que a única coisa que emagrece com açúcar, é formiga, que ela come, 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 aumenta o peito, aumenta a bunda, e a cinturinha tá fina ainda, e você não é formiga, você é carrapato estrela, então vamos emagrecer, né, desgruda da égua carrapato, agora fubá, cadê a tomada aqui, peraí, falando Jesus, é só eu que faço essas coisas nesse canal, ó, tive que pegar uma extensão, é perigoso, o apresentador desse canal, morrer grudado numa tomada, porque tem uma produção que não presta, então agora nós vamos colocar aqui, no liquidificador, colocar o bonezinho dele, e vamos bater, por três minutos, que é pra ficar bem batidinho, e sortar tudo, não é o ingrediente que ela falou, os componentes, é uma coisa assim, vamos bater fubá, por três minutos, então, agora fubá, você precisa coar, porque senão é perigoso, você tá engasgando com um talo de alecrim, eu vou coar na chaleira aqui, porque eu não sei do que foi parar no peneirinho, eu perdi, eu tenho que procurar no meio da bagunça lá, então eu vou peneirar aqui, e tomara que dê certo, e se peneira a chá, há de peneirar isso aqui também, né, agora tá pronto fubá, ó, ninguém diz, a Tang chega a chorar sangue, mas ó, e pra vocês falarem que eu não sou ruim, vou experimentar aqui, pra vocês poderem ver, a mulher falou, que vocês podem estar tomando isso daqui, todos os dias, antes do almoço, porque daí, conforme vai contaminando o estômago do seio, vocês não vão querer outra coisa, não mentira, ela falou que isso aqui traz, saciedade pra pessoa, daí a pessoa não quer comer muito, ai senhor, vamos ver, o sabor que tem, fé no pai que a gordura sai, vou experimentar, fubá, peraí, nossa, mas é gostoso, peraí, parece que você sente, o emagrecimento descendo assim, e eu só bebi um dedo do copo ainda, ai senhor, vamos lá, quero amanhecer amanhã esbélteca, peraí, nossa senhora, meu Deus, ai fubá, vai ter uma delícia, ai minha amiga, você tem que beber, vai, beba minha amiga, beba, ai faça, que eu dou certeza, que você vai emagrecer, ai farta um pouco, do emagrecimento, peraí, ai, ai, que delícia, pese, olha, é só 200 gramas, que tem aqui, que eu queria perder a cintura, peraí, é uma delícia, gente, esse é assim, o deixa, vamos jogar pro santo, que eu acho que o santo, quer emagrecer também, ai fubá do céu, olha, deu até sua dor, olha, tô vermelho, mas a mulher diz que emagrece, fubá, lembre, todos os dias antes do almoço, o golpe tá aí, querida, cai quem quer, gente, esse é o vídeo de hoje, então, nossa, a minha boca tá amarga, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido, a mulher diz que emagrece, fubá, então, por sua conta e risco, eu só vim trazer a receita, tem um brigo olhando pra cima, gritando, socorro, pelo amor de Deus, mas não há de ser nada, fubá, aqui embaixo tem playlist, tá lotado, vídeo pro seis, dê uma olhada, fubá do céu, vocês tiveram coração, pra se ter piedade, do pessoal que trai receita, pro seis de testa, leva sua vizinha também, fale pra ela, que ela tá precisando emagrecer, aqui do lado, tem dois vídeos, assistam os dois, muito obrigado, por me assistir até aqui, e sorria sempre, fubá, você pode tá uma poita de gorda, você pode tá com a barriga, que nem a minha, assim ó, mas porque nós tamo junto, fubá, tchau, até o próximo vídeo,